Fala pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da nossa série Tesouro Direto. Hoje eu vou estar comentando com vocês como é que funciona o processo de compra em um título público. Eu acho interessante que antes da gente falar sobre cada um dos títulos, entender como é que funciona para se obtê-los. Legal? Então basicamente o primeiro passo seria você se cadastrar em uma corretora. Uma corretora nada mais é do que uma plataforma que fornece para você diversos tipos de aplicações onde você consegue investir o seu dinheiro. É extremamente seguro, é gratuito o cadastro, é auditada, é fiscalizada por um órgão, então é bem bacana, rápido e seguro. Após o cadastro de uma corretora, a corretora vai enviar para vocês os dados de acesso ao sistema do Tesouro Direto. Após receber esses dados de acesso ao sistema do Tesouro Direto, você já está habilitado para comprar títulos públicos. E você pode comprar títulos públicos pelo site do Tesouro Direto ou pelo site da corretora. E o fluxo basicamente é o mesmo nos dois. No site do Tesouro Direto, basicamente você vai se logar, vai acessar o sistema, vai escolher o título público que te interessa, escolher o valor que você quer aplicar, inclusive hoje o valor mínimo para aplicação é R$30,00, então é bem acessível. Então você escolhe o valor que você quer aplicar, confirma, pronto. Na corretora você acessa, faz login, escolhe a opção Tesouro Direto, escolhe o tipo de título público que você quer, o valor que você quer aplicar, confirma, pronto. Vale salientar, é importante saber também que você tem que transferir o dinheiro do seu banco para a corretora. A corretora funcionaria como se fosse uma conta corrente, nesse caso, porque o seu dinheiro tem que estar na corretora, quando você for aplicar em título público. Então após o dinheiro estar na corretora, você pode aplicar ou pelo site do Tesouro Direto ou pelo site da corretora. O bacana dos títulos públicos é que ele fornece uma liquidez muito alta. O que é uma liquidez alta? É a facilidade de você resgatar o seu título público, o seu valor, na verdade, o valor que você aplicou, você consegue pegar de volta. Como é que funciona em outras aplicações? Existem algumas aplicações que você tem que estar esperando 30 dias, 60 dias, 360 dias esperando para conseguir pegar, resgatar aquele dinheiro investido e, obviamente, a rentabilidade. Título público não. Você consegue resgatar a qualquer momento o valor que você investiu e o rendimento que deu. Isso fornece uma facilidade, fornece uma segurança e é extremamente simples de se fazer. Então, resumindo, o título público fornece uma segurança porque ele é emitido pelo Tesouro Nacional. O país, literalmente, tem que estar quebrado para eles não pagarem o seu dinheiro para você não conseguir resgatar seus títulos. E antes do país quebrar, todo mundo tem que estar quebrado antes. Aí sim, o governo quebra. Mas isso, em um futuro remoto, não vai acontecer. Então, é extremamente seguro. Inclusive, é o tipo de aplicação mais segura do país. É seguro, rápido, simples e o investimento é muito baixo. É 30 reais. A partir de 30 reais, você já consegue comprar os títulos do público. Então, é muito prático. Basicamente, é só clique e clique que você faz ali. É apertar botão e acabou. É extremamente rápido de se fazer todo esse processo. Inclusive, as questões da tributação e de imposto de renda sobre a sua aplicação, eu vou explicar no próximo vídeo. Vou deixar as coisas separadinhas, certinho, para vocês. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Peraí para eu perder. Não esquece de uma coisa. Se inscreve aqui embaixo.